Música 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 Bom dia, mas que belo dia Bem vindos ao vlog de número 44 Hoje é uma segunda-feira Caralho, segunda-feira é foda E pelo título do vídeo vocês já devem saber E eu vou ficar aqui em Nova York, mas Com o passar do dia eu vou explicando pra vocês Eu não expliquei direito porque que eu tomei A decisão de ir e porque que eu tomei a decisão De ficar, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou ver um quarto lá perto do meu trabalho Um quarto pra eu mudar, não vou mais morar aqui A partir de março, depois de março, abril E aí depois eu vou trabalhar E esse é o meu dia, depois eu volto pra casa Então, vamo lá Tô indo lá pra Chinatown Pra ver esse quarto que eu achei em Manhattan Mas eu vou explicar pra vocês porque que eu decidi Não ir e porque que eu decidi ir Como vocês podem lembrar, teve um episódio Que foi feito aí no Natal Que eu fui lá na casa da Ingrid E nesse episódio, ela tava conversando comigo Sobre que ela tava afim de mudar do apartamento que ela tá Porque tá muito caro pra ela E ela queria que eu mudasse junto com ela Ia morar eu, ela e o namorado dela E dividir um apartamento de dois quartos Ia dar tipo 500 conto pra cada um no apartamento top Só que lá eu precisaria de carro E essas coisas que a gente não tem aqui em Nova York Lá é uma cidade mais devagar Os empregos, ela disse que tem uma condição melhor Não trabalha de madrugada Ela falou que ganhava um pouquinho mais Principalmente porque Granite é uma das cidades mais ricas Dos Estados Unidos Que era onde eu ia morar, Granite, Stanford E eu meio que fiquei iludido com essa história De mudar pra Connecticut Comprar um carro, entendeu? Eu ia tirar minha carteira de motorista Quer dizer, vou tirar né Agora tá tudo certo Eu vou tirar a carteira de motorista E aí eu fiquei meio indeciso né Sobre Nova York Porra, aqui eu trabalho de final de semana E de madrugada E não tô ganhando lá tão bem assim E tô pagando caro no aluguel Moro longe do meu trabalho Lá vai ser diferente né E tal E aí eu fiquei Porra, vamos repensar essa coisa aí E eu fiquei apaixonado pela ideia de ir pra Connecticut E ter uma vida diferente Com essas experiências que eu nunca tive aqui Em Nova York E foram dois meses de paixão por Connecticut Entendeu? Pensando em ir Toda vez ia lá Fazia algumas coisas lá Só que dessa última vez que eu fui lá Que vocês viram aí no vídeo passado Eu fui lá pra ver um quarto né O quarto ele tava com preço de quarto de Nova York Pra começar E eu acabei pegando um pouco do transporte público Sendo que lá eu iria usar carro Mas no começo eu iria usar transporte público E o transporte público é horrível Tipo funciona só que é de uma e uma hora tá ligado? Não tem nada na cidade E ela me falou que é assim Que lá é assim É tipo dormitório tá ligado? Você quer ir no centro Tem que pegar o carro e ir ou andar Tipo meia hora tá ligado? Porque lá é só dormitório e tudo mais E aí eu comecei a ficar meio indeciso sobre ir Eu comecei a pensar numa teoria Que é chamada A teoria da grama do vizinho é sempre melhor que a sua Tipo meia hora tá ligado 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 Pronto, tô aqui na Chinatown, barato aqui na Chinatown, é louco É carro pra todo lado, chinês correndo, nós quase sendo atropelado Então, como eu falei, né? Não é aquela síndrome do gramado do vizinho, ou é melhor que o nosso Então eu tava pensando isso, eu não tava olhando pros lados bons que eu tinha Por exemplo, eu gosto muito do trabalho que eu tenho hoje É um lugar onde a gente não é tratado mal, a gente é tratado muito bem lá As condições do trabalho são boas A casa que eu moro hoje é uma casa muito da hora Eu gosto muito do meu roommate, por exemplo E não tem problema, se eu quiser levar a gente lá, eu levo Como vocês sabem, eu fui ver o quarto lá em Connecticut E acabou sendo uma bosta, tá ligado? Sem liberdade nenhuma E aqui em Nova York é simplesmente Nova York, né, mano? Tem tudo onde eu quiser, a hora que eu quiser E aí eu fiquei em dúvida Mas essa dúvida veio quando eu já tava decidido Essa dúvida veio depois que eu fui lá em Connecticut No último vídeo, veio Mas aí eu falei, não, já decidi, eu não vou ficar Não vou ficar voltando atrás Já falei pra minha chefe que eu ia sair Já falei pro meu roommate que eu ia sair Aí eu falei pra minha chefe Nossa, eu tava pensando, né? Não sei, tô meio indeciso sobre ir Só falei pra eu falar, tá ligado? Ela catou e falou que se eu ficasse, ela ia aumentar meu salário Tipo, na lata, assim E não teve nem o que fazer, tá ligado? Essa foi, tipo, a pum Não tem como, mano Você tá num lugar que você gosta Num lugar que você tá acostumado Num lugar que todos os seus amigos estão aqui E você vai e quer sair fora pra um lugar que você não tem certeza Que você não sabe se... Se você vai ter... Eu sabia que eu ia ter um emprego Mas eu não sabia se eu ia ganhar tanto Quanto eu tô ganhando agora Então agora eu tô com um salário confortável Agora, de qualquer jeito, eu vou ter que sair do quarto que eu tô lá Não preciso sair, posso ficar Mas já que eu tô ganhando um salário melhor Eu vou alugar um quarto agora aqui em Manhattan E... De preferência pertinho do Village Que é onde eu trabalho E aí, pronto E aí é só ir andando pro trabalho de bike, tá ligado? Dez minutos, chega no trabalho É melhor do que ficar quarenta minutos, né? E isso é uma das... Uma das coisas que o dinheiro pode comprar Qualidade de vida Morar perto do seu trabalho Não precisar pegar trem, metrô Nem gastar tanto no metrô quanto eu gasto hoje Então, basicamente isso Foram essas as decisões Foi tudo isso que eu passei Pra chegar no vídeo de hoje e dizer Diga ao povo o que fica Caralho, mãozinha O bagulho aqui é inútil mandar, tá ligado? Mano, é muita escada, véi São cinco lanças de escada, véi Não que isso seja um problema Porque eu tô na Chinatown, tá ligado? O que eu achei? Eu achei o cara muito da hora O cara é da Nova Zelândia Não tem roof Quer dizer, tem roof top Mas a gente não pode entrar no roof top Que é um problema Mano, eu tô em Manhattan, tá ligado? Eu tô na Canal Street, mano Deixa eu ver pra onde que eu vou agora Pra andar pra lá Deixa eu ver um pouco da vizinhança aqui Vai morar eu, o namorado dele E o cara, né? E o cara não tem problema nenhum Em trazer visita Em usar cozinha Tipo, é uma casa É uma casa boa É das boas A única coisa que eu achei meio Foi o quarto O quarto é um ovo, cara Um ovo Mas é bem disposto Tipo assim É uma beliche, tá ligado? Só que embaixo não tem cama Só em cima E aí embaixo eu vou colocar meu computador Meu escritóriozinho, pá O que eu acho que é espaço suficiente Entendeu? Não vou ter como fazer meus vídeos Dentro do quarto Porque o quarto é muito pequeno Aí, João Uma curiosidade Quando eu cheguei aqui em Nova York Foi a primeira vez na minha vida Eu fiquei naquele hotel Bem ali que eu vou mostrar agora Na rua de trás De onde eu supostamente vou morar Eu vou ver Eu vou fazer as contas Vou ver se vai valer a pena Porque eu não tô no Village ainda Tá ligado? Eu realmente não tô no Village É uma caminhada de 20 minutos todo dia O que não é muita coisa Olha o chinês olhando É uma caminhada boa, mano Cheguei aqui Cheguei já praticamente No meu trampo Acho que foram 20 minutos De caminhada Meu trampo é basicamente ali Vou parar ali no lugar das pizzas Pra encontrar meu amigo E a gente espera Aqui até dar a hora do trampo Tá ligado? A caminhada foi boa Mas provavelmente eu posso fazer isso Com skate ou com a bicicleta Pra diminuir o tempo Metrô? Não Acho que não preciso usar metrô aqui E aí, moleque doido? Vamos morar junto ou não vamos, cuzão? Vamos que vamos, moleque doido Tá faltando a grana, né? Só falta dinheiro É só o que falta Só isso Aqui eu vou te perguntar um barulho O que você acha? Você prefere economizar tempo Morando perto do seu trabalho E gastar dinheiro Ou você prefere economizar dinheiro E perder tempo Morando longe do seu trabalho? Então, cara No momento eu tô fazendo Essa segunda opção aí Eu tô morando longe E tô economizando uma grana boa Que tá dando pra eu conquistar Minhas coisas bem rápido Porém É... Mais energia que você gasta E tempo pra caralho Porque eu gasto, mano Uma hora pra vir E, mano Pra voltar é mais trampo Porque é de madrugada Tudo bem que tem trem 24 horas e tudo Mas demora mais E tem que... Às vezes tá chovendo É meio chato É embaçado E é isso Vamos tomar um papaya juice agora? Papaya juice Deixa aí, ó Ninguém rouba não Se roubar, nós... Nós... Mata Reforma Filma aí, ó Pagando pro Patrick aí, hein? Tomar um papaya juice aqui Papaya juice Repensar sobre a vida, né? Como a vida é meio complicada Às vezes Pensar que a gente tá tomando um papaya juice E Sandra Bullock Showdown hot dogs on the ocean age É isso mesmo, Pugão É isso mesmo, é isso mesmo Tô aqui no break do meu trampo agora É... Basicamente assim, meu dia Hoje... Tava falando com a minha chefe aqui Ela vai ver se ela consegue arrumar um apartamento pra mim e pro Leo Mas... Outro maluco que tá chegando aí Aqui em Manhattan mesmo Lá perto de onde eu fui ver Esse de hoje Se caso eu não arrumar nada Eu vou pra esse que eu vi hoje Porque... Acho que morar em Manhattan é outro naipe, né, mano? Sem canseira De ficar andando de metrô Muito mais da hora Então eu vou curtir meu break aqui Que eu tô cansadão, tá ligado? Mano, cheguei agora em casa Agora são 5 e... 5 e alguma coisa Mano, eu tô muito cansado E é todo dia eu chego em casa assim Eu chego em casa Deito na cama Durmo E acordo E vou pra outro dia É por isso que eu quero mudar pra Manhattan Não tem como Eu saio do meu trampo 4 horas 4 e 20 Eu chego em casa 5 e meia Eu tenho que ganhar mais tempo Então como eu tô ganhando um salário bom agora Que minha chefe foi muito legal Mudar pra Manhattan Arrumar um lugar bacana Pode até ser que seja esse que eu fui ver hoje Não vai ser dessa vez que eu vou pra Connecticut Se é a segunda vez Que eu quase fui É basicamente isso Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora Eu acho que eu tô ganhando um salário bom agora